Para desenvolver a leitura fluente da partitura, você precisa saber disso. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois, um, dois. Curtiu? Se você quiser se aprofundar para ficar fera na leitura rítmica E voar com as partituras Quero te convidar para o meu canal do Telegram Onde eu faço leituras rítmicas diárias E de bônus, você vai poder se inscrever Para o meu próximo evento Que vai ser 100% gratuito E que vai durar uma semana inteira E posso te garantir Muito melhor do que esse conteúdo que você acabou de ver E é só clicar no link que está na bio ou na descrição Encontrar o botão certo e se inscrever